Veja daqui a pouco no SBT Brasil. Supremo Tribunal Federal nega pedido para zerar a redação do Enem em caso de desrespeito aos direitos humanos. Justiça devolve guarda da filha à mãe brasileira depois de 7 anos. A menina foi levada pelo pai libanês. Garoto atingido por tiro na cabeça dentro de casa é enterrado na Baixada Fluminense. Mais de 30 mil torcedores vão ao treino do Corinthians antes do clássico com Palmeiras. Eu espero você!